Música Um batista já cansado Quando o passado lembrou Abassou uma guitarra Para um pouco cantar chorou Um batista já cansado Quando o passado lembrou Abassou uma guitarra Não vou cantar chorou Entrou sem Deus Um copo de vinho tinto Enquanto que no recinto Vou ouvir todas as mentes Tantas cantigas Sei eu Ouvir tudo menos fácil E o cantador do ar Os outros por me dizer Só tenho pena de ser Um batista já cansado Cantei-lá Cantei-lá Nas conquistas Na boêmia do passado Na boêmia do passado Com as saudades Com as saudades Com as saudades Uma amiga, ao lado esquerdo do peito, aquele instrumento eleito, a pastagem, lembrou-se de uma cantiga, que outra hora não se risou, mas sem moção embargou. E o coro cheio de pena, não pude cantar, chorou, e o coro cheio de pena, não pude cantar, chorou.